E os alunos vencedores da quinta edição do concurso Amigos da Água foram premiados hoje. Pelo quinto ano consecutivo, a Conceicionária de Águas do município realizou o concurso cultural Amigo da Água. O projeto é uma parceria com a Prefeitura e acontece todos os anos em comemoração ao dia 22 de março, Dia Mundial da Água. É muito gratificante isso, porque a gente vê que a gente está contribuindo para a formação dessa pessoa, desse cidadão que vai viver num futuro em que a disponibilidade de água vai ser menor do que é hoje, com certeza. Os alunos vencedores desta edição fizeram trabalhos sobre a importância da água potável para a saúde. Os prêmios foram entregues hoje. Todos os cinco alunos vencedores receberam tablets, camisa e estojo ecologicamente corretos, produzidos com garrafas PET. Além de livro de histórias do escritor Infanto Juvenil, Álvaro Ottoni, e um exemplar do documentário produzido pela Conceicionária, Tragédia e Reconstrução, o Desafio das Águas. O projeto é importantíssimo porque trata de um tema muito coerente, com a atualidade, que é o tema da água. Sem dúvida nenhuma, se a gente não propor para essa nova geração a importância da temática da água, a importância de que, se não forem conservadas as fontes de água no futuro, as próximas gerações não vão poder ter à disposição o que a gente hoje ainda tem. Então é fundamental que a escola se proponha a trabalhar esse tipo de tema. Bom, não podemos jogar lixo na água, não podemos sujar e também nem podemos deixar de ser essa água. Este ano, a Águas de Nova Friburgo estendeu o prêmio para o melhor plano de aula, a partir do tema proposto. O plano vencedor foi da professora Luciana Vogas, da Escola Municipal Jardel Otts. Trabalhar essa reflexão de que a água potável, a água para beber, é muito pouca se comparada ao total de água que a gente tem no planeta. E a importância da gente economizar e usar bem essa água é o grande objetivo do trabalho. E graças a Deus, olha, estou muito orgulhosa dela ter ganho esse prêmio, muito mesmo. A escola é uma excelente escola também.